A partir de amanhã estão abertas as inscrições para a edição 2012 do Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional. São três categorias, produção do conhecimento acadêmico, práticas de produção e gestão institucional e projetos inovadores para implantação no território. Para incentivar a participação no projeto, o Ministério da Integração inicia esta semana uma série de encontros para apresentar os detalhes do prêmio. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Celso Furtado foi um dos maiores economistas do Brasil no século passado e passou a vida estudando o desenvolvimento regional do Brasil. Este também é o tema central desta segunda edição do Prêmio Celso Furtado, que na verdade neste ano vai homenagear um outro grande economista brasileiro. Quem vai dar mais detalhes sobre o prêmio deste ano é Sérgio Duarte, secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional. Boa noite, Sérgio. Quem é este economista que vai ser homenageado neste ano? Por que ele vai ser homenageado? E as pessoas que se interessarem em se inscreverem, o que devem fazer? Boa noite. Nós vamos homenagear nessa edição do prêmio o economista Rômulo de Almeida, que é um dos grandes economistas brasileiros, é um baiano com enormes serviços prestados ao Brasil e especialmente a temática do desenvolvimento regional. Ele foi um economista que trabalhou com Getúlio Vargas no seu segundo governo e participou da concepção de projetos importantes, como da Petrobras, da Eletrobras, do BNDES e do BNB, cujo banco ele foi o primeiro presidente. Agora são três categorias. Agora, apenas acadêmicos, professores universitários podem se inscrever. Como que é essa avaliação de quem pode se inscrever e como deve se inscrever? Sim. Na verdade, nós temos diferentes critérios para as três categorias. Na primeira categoria podem participar pessoas que terminaram suas teses de doutorado ou dissertações de mestrado acadêmicos nos últimos três anos. Nas outras duas categorias podem participar tantos funcionários, servidores das três esferas de governo, de entidades paraestatais, como o SEBRAE e outras, e ONGs, que tenham trabalhos, sejam projetos como ações realizadas na área de desenvolvimento regional. E o que essas pessoas devem fazer para se inscrever? A inscrição começa hoje, vai até o dia 31 de julho e pode ser feita pelo site www.mi.gov.br barra prêmio. Qual que é a premiação e quando que ela vai ser distribuída? Olha, nós temos 209 milhões que serão distribuídas igualmente entre as três categorias. Nós vamos, no final de outubro, teremos o anúncio já dos premiados e o prêmio será entregue no dia 5 de dezembro deste ano. Então, vamos lá.